Pai na 69 do livro de Evangelhos, item 38, outra vez visita Nazaré, lembrando que Jesus está nessa região da Galiléia, no norte de Israel, lá do sul de Jerusalém, cerca de 130 quilômetros, as autoridades estão enviando principalmente escribas e fariseus para tentar atrapalhar o ministério de Jesus, e agora ele vai visitar uma cidade dessa região também, que é a cidade de Nazaré. Bom, vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 13, versículo 53 até o versículo 58, que diz assim... E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Bom, uma pausa aqui para poder explicar a vocês, né? Observe que Jesus cresceu naquela cidade, então eles conheciam Jesus. Então, eles achavam estranho, não que Jesus fosse um bagunceiro, tivesse participado de coisa errada, ele não cometeu nenhum pecado, né? Tá bom? Mas o simples fato de ser um homem ali trabalhando, provavelmente Jesus trabalhava com seu pai, nós não sabemos quando que José morreu, em algum momento Jesus teve que assumir o governo da família, né? como primogênito, ok? E esse texto aqui, ele deixa bem claro, tá bom? Que Jesus tinha irmãos. Mas sabemos que até o início da organização da Igreja Católica, todos sabiam que Jesus tinha família, ele era um dos filhos de José e Maria, né? Ele tinha irmãos. O próprio Eusébio de Cesareia, na obra História Eclesiástica, ele fala dos irmãos de Jesus, né? Mas depois os católicos, no ano 431, eles desenvolveram a heresia de que Maria era Semíramis. Botaram todos os títulos de Semíramis em Maria. E Semíramis tinha também a lenda de que ela teve pelo menos dois filhos, né? Nimrod e Tamuz, mas mesmo assim ela continuou virgem. Tá bom? A virgindade perpétua. Por isso que nos templos antigos era muito comum as mulheres que às vezes se consagravam, né? Por exemplo, Diana dos Efésios, a Júpiter, todos esses cultos nasceram na Babilônia, né? As mulheres tinham que ser virgens por toda a vida. Tá bom? Então, é fato que Jesus Cristo tinha família. Isso não tira nada da santidade de Maria. Maria era uma mulher especial, uma mulher separada do pecado. Isso é chamado uma mulher santa. Já teve uma católica uma vez, numa empresa que eu trabalhava, ela falou, ah, vocês cristãos não reconhecem, tá bom, os santos. Eu falei, não, nós reconhecemos os santos. Aí mostrei pra ela, até eu tava com a Bíblia, olha aqui a minha Bíblia que diz, é o Evangelho segundo São João. Evangelho segundo o Santo João. Nós reconhecemos os santos. Nós não reconhecemos os santos no critério católico. E nem também acreditamos no que os santos podem fazer, como os católicos acreditam. O critério católico de santidade é ele fazer algum milagre. Ó, segundo a Bíblia, o falso profeta vai ser um santo católico. Porque ele vai fazer milagres, vai fazer sinais, tá bom? Então, o critério católico tá errado. Santidade significa separação. Então, o homem, a mulher que se separa do mundo e se aproxima de Deus, ele é santo. Esse é o critério bíblico. E também, esse santo morreu, ele aguarda a ressurreição. Ele não ouve as minhas orações, ele não pode influenciar nesse mundo. Eu não posso influenciar no mundo deles. Tá bom? E os católicos acreditam que pode influenciar. Então, essa é a questão. Esse versículo, ele deixa claro, Maria, ela não perde a santidade por, depois, conviver com José e gerar filhos. Tá ok? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Ou seja, José e Maria, no mundo antigo, eles tinham muitos filhos, né? Era comum a minha família, por exemplo, no mundo antigo, vou contar, há 60 anos atrás, quando eu nasci. Era comum as famílias terem muitos filhos. Com o tempo, hoje, as famílias foram se adequando, até pela dificuldade. E as famílias hoje têm um filho, dois filhos. Você pode ver que é a média. Na minha família, foram sete filhos. E, infelizmente, o primogênito morreu. Mas, ao todo, foram sete filhos. E, no mundo antigo, era comum, tá bom? As pessoas terem muitos filhos. Até pela necessidade de trabalho. Por exemplo, José e Maria, então, tiveram cinco filhos homens. Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. E algumas mulheres, que não deu, aqui só disse que tinham irmãs, tinham mulheres. Tá bom? Por quê? Isso era importante para a mão de obra. Isso era importante. Você ter filho homem era até mais valorizado no mundo antigo, porque ele pegaria o trabalho mais pesado. E, falando no geral, até para proteger a família. Porque, às vezes, ficar só um homem e uma mulher, às vezes, viam dois ladrões. Já era complicado deles reagirem. Já com quatro filhos, quatro homens. Então, eles tinham uma proteção maior. Então, ele diz, né? Ele nos contou todas as suas irmãs. De onde ele veio, pois, tudo isso? Então, eles estão olhando. Esse homem é um homem comum. Nós conhecemos ele aqui, convivia, nós sabemos dos seus familiares. Como é que ele está fazendo todas essas coisas? E aí vem o versículo 57. E escandalizavam-se nele. Aqui, eu vou colocar uma coisa importante para vocês. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala, né? Que é permitido que venha o escândalo. Mas, ai daquele por quem venha o escândalo. Então, observe. Ai daquele por quem venha o escândalo. O escândalo aqui está vindo por quem? Está vindo por Jesus? Não. Está vindo pela ignorância deles. Então, existe escândalo que, vamos dizer, o objeto do escândalo, né? Não é a pessoa que estaria escandalizando. Ele não está escandalizando. São os homens, pela ignorância, que estão se escandalizando nele. Então, o escândalo está vindo deles, dos homens comuns. Mas, aqui, não são nem fariseus perturbando Jesus. Não. Aqui, são cidadãos comuns de Nazaré, que vendo Jesus ensinando na sinagoga e fazendo maravilhas por toda a Galiléia, eles estão se escandalizando. Então, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Presta atenção nesse versículo 58. A incredulidade dos homens atrapalha a operação divina. Então, o texto está dizendo que Jesus, ele queria fazer mais maravilhas naquela cidade. Ele não fez mais por causa da incredulidade dele. mesmo vendo as maravilhas, aqueles ignorantes, que se escandalizavam em Jesus por ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Essa ignorância, esse escandalizar-se, atrapalhou que Jesus fizesse ali mais maravilhas. Por quê? Porque essas pessoas acabam influenciando outra. E outra. E outra. E o erro, irmãos, é uma coisa que todos nós temos que saber. O erro, ele tem um poder de crescimento inacreditável. Você, para convencer uma pessoa a se alimentar, vou pegar o exemplo de alimentação. Você, para convencer a pessoa a se alimentar de algo que traga saúde para o corpo dela, é uma luta. Mas apresenta um alimento que vai causar câncer, que vai causar um monte de problema. A pessoa ama aquele alimento. E agora aquele alimento, ela vai consumir ele muito mais do que o alimento saudável. Parece que o mal, pelo homem já ter nascido em pecado, o mal cresce na humanidade numa proporção terrível. Cresce até mais que o evangelho, porque o evangelho está sendo bloqueado. Porque, do jeito que Jesus Cristo falou, se o evangelho não fosse perseguido, bloqueado, ele cresceria muito mais. Mas a verdade é que o homem, parece que ele procura as coisas ruins. Ele procura as coisas erradas. E isso, às vezes, até nas palavras, nas ações. Eu fui citar exemplo de alimento. Mas aqui, o texto está mostrando. O ser humano é voltado para a coisa ruim. Essa é a natureza. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, a princípio, o homem tem atração pelas coisas ruins. Eu fiz, certa vez, uma reportagem de uma criança, que eles fizeram um teste com a criança. A criança nunca tinha se alimentado de açúcar. Ela estava sendo amamentada. E tudo o alimento que dava a ela, era sem açúcar. Aí, a criança, ainda no colo, talvez com um ano, um pouco mais, pegaram alguma coisa de doce, bem doce, e botaram na boca da criança. A criança comeu. Quando a criança comeu aquela coisa de açúcar, a criança se esticou no colo da mãe, dizendo que era o mais, que era o mais, que era o mais. E nós sabemos que o açúcar é um perigo para o organismo humano. Você se alimentar do açúcar, que é chamada sacarose, da fruta, ótimo. Mas esse açúcar refinado, esse açúcar refinado faz um efeito no corpo humano que o homem ama. Certa vez, eu estava no Instituto Nacional do Câncer trabalhando, e normalmente eu comprava algumas frutas, tinha mercado lá, e certa vez fiz um prato de abacate, lá no intervalo, a maçã, o abacate com banana. Quando eu faço isso, eu não coloco açúcar no abacate. Quem me conhece sabe. Eu faço suco todo dia de manhã. A minha esposa faz para mim, normalmente, o suco de abacaxi, hortelã e acerola. Eu bebo aquilo sem açúcar. Ou então, no reverso, faço um abacate com banana, eu como aquilo sem açúcar. Boto, às vezes, mel, mas açúcar refinado eu uso bem pouco. Então, você pode ver, isso é uma das coisas que faz esse homem com 60 anos de idade ainda ter uma saúde muito boa. Se não fosse meu problema de coluna, eu estava, vamos dizer, com a saúde 100%. Aí, certa vez, eu fiz isso, aí o indivíduo falou assim, você sabe qual a caloria de um prato de abacate desse? Aí, eu falei mais ou menos, tem a caloria do abacate, mas ele abriu um site que botava uma caloria muito acima do que é o abacate. Eu falei para ele, isso aí está errado. Ele está calculando, ele falou de uma vitamina de abacate. Ele está fazendo o cálculo baseado num restaurante, num bar, que faz uma vitamina de abacate para você, se você pedir, e enche ela de açúcar. Aquele copo, aquela vitamina de abacate, tem toda essa caloria que você está falando. E quem é que vai comer, vai beber uma vitamina de abacate sem açúcar? Uma vez eu fui, cheguei numa casa de suco na cidade, falei, me dá um suco de laranja com acerola, sem gelo e sem açúcar. O colega que está assistindo aí, o irmão Jonas Valencia, convive muito comigo, ele conhece essa história. A senhora do bar, uma senhorinha, ela falou assim, moço, não faz isso não, isso é muito ruim, eu não vou fazer esse suco para você, eu falei, pode fazer senhora, eu estou acostumado. Ela, não, não vou fazer esse ruim demais, não vai nem conseguir beber. Aí, com muita insistência, ela fez, eu bebi naturalmente, e se botar açúcar, o meu organismo já não está acostumado. Certa vez, a minha esposa botou açúcar no abacate para ver se o meu filho bebia. Ela falou, vou botar açúcar, que aí o Levi Júlio bebe. Quando eu fui beber aquela vitamina com açúcar, aquilo melou a minha boca, eu não consegui beber direito, porque eu já venho me acostumando com isso há muito tempo. Mas, se botar açúcar, eu vou reconhecer o meu organismo, que coisa gostosa, você bebe com uma satisfação, mas você está bebendo esse açúcar refinado, que é perigosíssimo para o seu organismo. Mas, em tudo, eu estou citando exemplos de alimentação, mas se você for falar também do relacionamento com pessoas, a natureza humana, normal, infelizmente, a pessoa vem trazer uma fofoca. O natural é a pessoa se envolver na fofoca. Qualquer coisa ruim que vem trazer, vem trazer uma notícia ruim. Tem pessoas que eu falo, rapaz, para de dar notícia ruim, eu estou ouvindo um louvor, aí ele vem trazer uma notícia ruim daquele cantor. Eu falo, poxa, mas eu quero ouvir um louvor, não é bom que eu saiba nem essa notícia ruim do cantor, o cantor está longe de mim, a não ser que seja algo que esteja influenciando a igreja aqui. Mas, aí você diz, não, esse cantor aí faz isso, isso, isso. Por que trazer essa notícia ruim? Então, é... E a natureza do homem, se você não vigiar, ele traz a notícia ruim, aí você fala a notícia ruim de outro, né? Então, a natureza humana, ela nos atrai para o mal. Ok? Em pecado me concedeu minha mãe. E você tem que combater essa natureza. Você tem que vigiar, porque essa natureza vai sempre te atrair para o mal. Bom, o comentário no livro diz, os homens que viram Jesus crescer, ajudaram a criar seus irmãos, por quê? Porque Jesus Cristo era o primogênito. Nós não sabemos quando José morreu, mas, quando Jesus iniciou o seu ministério, José já estava morto. Em algum momento, Jesus trabalhou como primogênito, para sustentar seus irmãos, suas irmãs. Ok? Então, esse trabalho de primogênito, Jesus tinha essa responsabilidade. Então, ele ajudou a criar seus irmãos e suas irmãs. E agora, o veem ensinando maravilhas com autoridade. Escandalizavam-se. Infelizmente, diz Jesus, profeta não tem honra na sua pátria. É verdade também. A pessoa que convive com o outro, bom, eu falei de Jesus, que não pecou, nunca pecou, e mesmo assim, as pessoas já se escandalizavam. Mas, veja o exemplo de Moisés. Quando algumas pessoas perguntam, pastor, por que Moisés relutou tanto em voltar para o Egito? Relutou tanto em obedecer a voz de Deus? Quando ele chegaria lá, ele iria se confrontar com o seu passado. E o passado, qual era? Tinha homens que diziam, você não tem direito de liderar sobre nós. Quem te colocou por cabeça sobre nós? Provavelmente, por quê? Porque ele viveu 40 anos como príncipe do Egito e os seus irmãos sofrendo como escravos. Tá bom? E depois, quando ele resolve fazer alguma coisa, acaba que ele mata o egípcio e aí o judeu, o israelita, acusa a ele. Então, ele ia se confrontar com esse passado. E voltou o príncipe, o homem das regalias. Você vai agora voltar para o palácio ou vai viver aqui com os escravos? Estou citando um exemplo, né? Então, acaba que, por conhecer Moisés, os homens poderiam acabar por rejeitar Moisés. Isso acontece. A pessoa que está convivendo com outra, às vezes, ele não valoriza. Vou pegar como exemplo a família. Vocês já observaram que, às vezes, a pessoa, ele valoriza mais um amigo do que um irmão? Porque ele está convivendo com esse irmão desde criança, esse irmão, às vezes, quebrou um carrinho dele, né? Fez alguma coisa ruim com ele, ele também fez com o irmão e vão se desentendendo. então, às vezes, acaba que eles crescem ali naquele convívio, tá bom? Natural ali, acaba que ele não valoriza a amizade do irmão. Às vezes, o filho não valoriza a amizade do pai, valoriza mais o amigo fora do que o pai. Então, a convivência, ela, às vezes, gera esse problema, o descrédito, tá bom? Mesmo que a pessoa tenha abandonado tudo e corrigido a sua vida, o outro continua desacreditando. mas, como aviso final, eu vou pegar de novo o exemplo de Moisés, tá bom? Eu falo o seguinte, Deus estabeleceu Moisés como líder. Aquela geração, quando Moisés tinha 40 anos no Egito, que acusou Moisés e desprezou Moisés e disse, quem te colocou por cabeça sobre nós, dizendo, Deus que não foi, tá bom? Aquela geração, ela ficou no Egito 40 anos e morreu no Egito 40 anos é, em média, uma geração, uma troca de geração, né? É o mesmo homem vivendo 60 anos, a geração média 40 anos. Deus levou Moisés para Midian e Moisés veio liderar a outra geração que não rejeitava Moisés. Então, se Deus estabeleceu um homem como líder, ele pode até ter matado alguém, ter cometido esse erro no passado, mas ele mudou agora, tá bom? Se ele quer servir corretamente, você não tem direito de rejeitá-lo. Se Deus mudou ele e Deus quer ele como líder, você não tem direito de rejeitá-lo por causa do passado dele, tá bom? Porque, senão, Deus pode fazer contigo igual ele fez com Moisés e os israelitas. Tudo bem, Moisés, eles não te querem, eu vou te levar para um local e daqui 40 anos, esses homens que te rejeitam vão estar no túmulo, vai voltar com 80 anos, certamente, Deus operou o milagre, como vai operar para os israelitas que vivem no Egito e saem com Moisés pelo deserto. A Bíblia diz que eles não envelheceram, nem a roupa envelheceu. Ok? Então, Deus fez o milagre, conservou Moisés e trouxe ele de volta para ele liderar o povo da saída do Egito. Quando Deus escolhe o homem, irmãos, existe o porquê. Deus olhou para o coração daquele homem, Deus olhou para como aquele homem trabalha pela causa do Evangelho, tá bom? Então, se Deus escolheu aquele homem e aquele homem, mesmo no passado tendo feito coisas erradas, no presente, se rejeitarem ele, Deus vai acabar punindo essas pessoas, porque não pode rejeitar o líder de Deus que hoje anda corretamente por ele no passado ter tido algum erro. Isso é importante nós aprendermos, porque, às vezes, na igreja acontece isso, tá bom? No passado, alguém errou e aí as pessoas não aceitam mais a liderança dele. O homem tem dificuldade de perdoar e aí tem que tomar cuidado, porque, segundo a Bíblia, se ele não perdoa, ele também não será perdoado. E aí a pessoa vai acabar vivendo uma vida difícil, né, sofrendo, assim como aqueles hebreus sofreram quando rejeitaram Moisés. deixo essa mensagem aí pra vocês.